O estranho pra nós é ver os talos caminhando na esquerda da estrada Que legal Parece que o número 100 está aqui Não sei se é o número 100 está aqui Não sei se é o número 100 está aqui Ok, o número 100 está aqui Está aqui? Não sei se é este lado ou este lado Está aqui Probably este lado Ok Ok, obrigado E aí E aí E aí vai Ai Vamos voar nesse frio Está vivendo e eu chuguei Vai de boa Como é a temperatura agora? Minus 2 E nós estamos preparados para voar Menos 2 graus E os caras vão voar Ai, caramba Na Polônia Nós costumamos voar quando estava Minus 50 Menos... Nossa Menos 15 na Polônia eles voam Que isso Ele ofereceu para mim voar aqui, mas eu não quero Muito obrigado Nossa Ai, Johnny É frio Não Salve Dele Saia 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 Maravil, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.